A Fundação Inatela apresenta Cidade das Tradições, Música, Artesanato, Cinema, Jogos, Gastronomia, Região do Centro de Portugal em Destaque, Concertos Especiais, Amélia Muge, Danças Ocultas com Orquestra Filarmonia das Beiras e Canção de Coimbra, de 18 a 20 de Setembro, no Parque de Jogos 1º de Maio em Lisboa. Entrada livre.